A cidade de Campinas, em São Paulo, os cientistas da Embrapa buscam minimizar as consequências do aquecimento do planeta na agricultura. A saída é buscar variedades mais tolerantes ao aumento da temperatura e investir no zoneamento de riscos climáticos. É o que você vai ver agora na segunda reportagem especial que marca os 40 anos da Embrapa. Fumaça que sai do escapamento dos carros, das chaminés das fábricas, a ação do homem e a reação da natureza. A emissão desses gases agrava o efeito estufa e assim provoca o chamado aquecimento global. A agricultura arca com os danos. Neste momento, faz 19 graus aqui em Campinas. 2 graus a mais, numa tarde chuvosa como essa, não fariam tanta diferença. Mas e se a temperatura média da terra subisse 2 graus? Estudos do painel intergovernamental para mudanças climáticas mostram que isso vai acontecer em 2050, quando a temperatura média vai passar de 15 graus para 17 graus. O Brasil quer evitar as consequências do aquecimento global para a agricultura. E por isso, investe em pesquisa. É muito difícil segurar o aumento de temperatura, mas a pesquisa em si, certamente desenvolve variedades tolerantes e novas plantas que substituirão aquelas mais sensíveis ao aquecimento. Aí está o mapa da disposição geográfica da agricultura brasileira para as próximas décadas. A produção do café arábica deve ser reduzida em São Paulo e Minas Gerais, mas crescer na região sul do país. Milho, mandioca, arroz, feijão e algodão vão sofrer perdas significativas no Nordeste. Já a cultura de cana-de-açúcar pode ser desenvolvida na região sul e se manter estável no Centro-Oeste. Uma das ferramentas que está ajudando a prever a mudança geográfica das plantações é o zoneamento de riscos climáticos, que nasceu nos laboratórios da Embrapa e ganhou status de política pública. O instrumento orienta a concessão de crédito agrícola no país, já que mostra o risco que cada cidade oferece para o investimento em culturas como a soja, o milho e a mandioca. Em outras palavras, o zoneamento informa o que, onde e quando plantar. Nos laboratórios da Universidade de Campinas, os professores e pesquisadores da Embrapa mantêm uma câmara de crescimento, com quantidades variáveis de temperatura, luz, umidade e nível de gás carbônico, um dos gases que provoca o efeito estufa. Assim, é possível testar os limites das plantas. A gente pode pegar, por exemplo, pontos mais altos. Ah, a planta tolera até 34 graus. Então, vamos começar. 32, 34, 36, 38, 40, até ver onde ela suporta, esses diversos cultivares comerciais que estão aí, suportam essa situação. Entendeu como é que está na temperatura? Vamos para a água. Diminui a quantidade de água com aquela temperatura máxima. Entendeu como funciona? Põe o CO2. E aí, nós vamos fazendo isso em diversos pontos, para você dizer, olha, nessas condições que nós temos aqui, com tudo controlado, essa planta morre em tal situação. Do laboratório para o campo. Nesta sede da Embrapa de Campinas, a pesquisadora Raquel Guine simula, em uma plantação real de café, os efeitos das mudanças climáticas, que serão sentidos no fim do século. Este tanque armazena até 20 toneladas de gás carbônico líquido. Em seguida, o CO2 é transformado para a forma gasosa e transportado por meio de canos instalados embaixo da terra até o cafezal. Na plantação, existem 12 anéis identificados com os respectivos números. Eles delimitam, cada um, uma área de 78 metros quadrados. Em seis dos anéis, os pés de café recebem um reforço de gás carbônico. Nos outros seis, e no restante da plantação, o nível de CO2 permanece inalterado. A estação meteorológica instalada nos anéis com adição de CO2 envia as informações por meio de internet sem fio ao laboratório, onde são analisados os dados sobre a reação das plantas. Agora, eu estou numa plantação de café no ano de 2013, mas é só dar alguns passos, ultrapassar esses obstáculos que eu faço uma viagem rumo ao futuro. Pronto, cheguei ao ano de 2100. Aqui, a concentração de gás carbônico é pelo menos 40% maior. Com esse estudo, os pesquisadores querem entender as consequências das mudanças climáticas para o campo e, assim, ajudar as novas gerações de agricultores a se preparar para os desafios ambientais que o próximo século deve trazer. Nós estamos comparando o café na atmosfera atual com o café do futuro. Então, nós podemos ver os efeitos, se tivermos efeitos negativos, nós temos tempo de elaborar medidas de adaptação. Então, por exemplo, a alteração dessas cultivares ou a forma de cultivo, os tratos culturais. Então, dá tempo de elaborar essas medidas de adaptação antes que os problemas apareçam no campo. A pesquisa precisa estar sempre na frente da ocorrência dos problemas no campo, para poder dar soluções para os agricultores. O experimento já mostrou que as plantas que recebem dose elevada de gás carbônico crescem mais. Essas plantas aqui, crescidas, num ar mais rico em CO2, elas fazem mais fotossíntese, crescem mais, elas têm maior número de nós por ramo e estão mais altas. Essa daqui, por exemplo, está mais ou menos nessa altura. E nós podemos ver a outra lá na atmosfera atual em que a altura está. O pesquisador Eduardo Assad explica que a elevação do nível de gases de efeito estufa não é causada apenas pelas indústrias e pela grande quantidade de veículos nas cidades. O manejo das culturas sem o devido cuidado com o meio ambiente também libera gases que aceleram o aquecimento global, especialmente o gás carbônico, o óxido nitroso e o metano. O tempo passa e o clima está mudando. Especialistas explicam que há dois caminhos para reduzir os danos do aquecimento global. O primeiro é diminuir a emissão de gases que causam o efeito estufa. O segundo é criar variedades de plantas mais resistentes ao calor ou novas formas de cultivo. Nos dois casos, a solução vem da pesquisa.